13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Eu sou Benedito Sintra, delegado de São Paulo ao 13º Congresso Nacional do PCdoB, que eu acho que dará uma contribuição importante ao analisar a situação brasileira e indicar o aprofundamento das mudanças pelas quais positivamente o país vem passando. 13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças.